Música Dias vêm, dias vão Infeliz você está Pois há muitas barreiras E desilusões que atrapalham o seu caminhar Não consegue achar solução Pros problemas que afligem teu coração Aí então desespera-se e diz vou desistir Pois quem poderá me ouvir aqui Quem poderá resgatar-me dessa dor Sua resposta está diante de você É o Senhor que te ama demais Não precisas mais sofrer Não precisas mais chorar Pois Cristo conhece tua dor E te ajudará Viva apesar do sofrimento Apesar do mundo ser tão mal Não desista de viver Com Jesus Com Jesus você pode ser feliz Eu sei Você pode encontrar a paz Você pode achar a razão Do existir Não há vitória sem luta Não há prazer sem sofrer Quando Cristo derramou Seu sangue lá na cruz O seu plano era salvar Você e eu Lembre que Cristo venceu Você também pode vencer Se pedir esforça a Deus Através da oração E deixar Ele morar Em teu coração Sua resposta está diante de você É o Senhor que te ama demais Não precisas mais sofrer Não precisas mais chorar Pois Cristo conhece tua dor E te ajudará Viva apesar do sofrimento Apesar do mundo ser tão mal Não desista de viver Com Jesus Você pode ser feliz Com Jesus Eu sei Você pode encontrar a paz Você pode achar razão Viva apesar do sofrimento Apesar do mundo ser tão mal Não desista de viver Com Jesus Você pode ser feliz Eu sei Você pode encontrar a paz Você pode achar razão Tu existir Viva com Jesus Viva com Jesus Viva com Jesus